Eu juro que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de mim. Amor, eu quero ser carinho, porque eu não vivo tão sozinho. Não sei se a saudade vira, se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora. Não sei se a saudade vira, se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim. Adeus irmão, aplausa aí meu irmão. Por que gosta de mim? Aí gente, animada que só. 76. 76. Ô, tá menino aí. 76. Ô, 76. Não, velho, fala ali com um caderninho pra ele anunciar se o Cristo que tá aqui, que eu tô esperando ele aqui, o meu neto. Ah, tá. Ah, tá.